No vídeo de hoje, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Geri e também os passeios do lado leste. Nesse vídeo também, vou acrescentar alguns vídeos feitos pelo meu pai, que garanto que vão acrescentar muita informação legal pra vocês. Boa parte do caminho até Jericoacoara é feito através da praia e trilhas na areia, por isso é muito importante você escolher um transporte adequado até o local. Sem contar que não existe estradas, então o guia é essencial pra te guiar o caminho. Outro detalhe muito importante é que existe uma taxa de turismo a ser paga pra entrar em Jericoacoara, e às vezes é cobrado o comprovante. E os carros também não entram dentro da vila, a não ser carros específicos de turismo e em momentos específicos também, que podem ser informados pelo guia. Os carros que não vão entrar, no caso, são todos deixados num estacionamento na entrada da vila. Vai lá, vlogueira! Bem, pessoal, estamos aqui em Geri, na pousada MyBlue. Estamos começando a nossa permanência aqui em Geri, eu acho que vai ser bem legal. Vou postar vários vídeos pra vocês, escrever tudo de interessante que vocês precisam saber pra vir pra cá. Abraço, pessoal! Não precisa falar nada, né? O que eu vou falar? Estamos em Geri! E já fechamos uma... Os nossos passeios já foram fechados, já estavam fechados antes da gente viajar, vou falar sobre isso depois. Mas acabamos de fechar a aula de Windy, que a gente tava com vontade de viajar. Eu não ia viajar porque eu tô com o pé machucado, mas eu cheguei aqui e vi, eu fiquei tipo... Né, pai? Vamos viajar amanhã! Velejar amanhã! Uhul! O Rafa também vai, mas ele não quer aparecer, minha mãe também não. Só papai, né, pai? É! É! O primeiro restaurante que paramos, então, e que inclusive repetimos durante a viagem, foi o Brasa Burger, que é uma hamburgueria super charmosa, bem praiana e com hambúrgueres deliciosos. Jericoacara é composta essencialmente por uma praça com várias ruas em volta. Não é grande, dá pra fazer... é pra se fazer tudo a pé. Então você caminha, tanto durante o dia quanto à noite, pelas ruas que são de areia, visitando as lojas, conhecendo os restaurantes e acompanhando também a vida noturna, que costuma ser bem agitada, principalmente nos finais de semana. Tem essas festinhas pela rua, tem bares, restaurantes, casas de festa, tem uma vida noturna bem agitada mesmo e vale a pena muito conhecer e acompanhar, que é muito tranquilo e gostoso de passear. Música 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 Acabamos de jantar, estamos andando por aqui, a vida noturna é muito agitada, mas o mais legal é que não tem iluminação pública, a iluminação é toda preta com a... tipo, cada estabelecimento tem a sua iluminação e é bem animado, sério. Nós ficamos hospedados no Hotel My Blue, que fica uma região bem central de Geri, bem pertinho da praça principal e também fica de frente para a praia. A estrutura é ótima, muito bem localizado e gostamos muito desse hotel, recomendo. Música Após o café da manhã, iniciamos o passeio pelo lado leste. Esse passeio é constituído essencialmente por conhecer dunas e lagoas. Então a gente começou subindo uma duna aí, tem a gente subindo, passando trabalho, porque realmente elas são muito altas, dá muito medo de subir, principalmente para quem tem medo de altura, mas a vista lá de cima é maravilhosa. Claro que tem muito vento, muita areia, não tem como não se sujar, mas vale a pena. Bem, amigos, mais um vídeo da série Doutor Francisco Além da Cardiologia. Agora vamos tentar subir esta duna, vamos ver o que vai acontecer. Gente, só estou no meio da duna. Rafa, Júlia. Gente, olha, isso aqui é muito bom fazer panturrilha, gente. Pesou. Maravilhoso, mas isso aqui é muito bom. Vamos tentar. Tenso subir este negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Eu não quero sair rolando esse troço de filho para criar ainda. Eu estou vencendo todos os desafios, os meus medos de altura. Eu não posso nem fazer o meu pezinho. Oh, que drama, virtudes. Bem tranquilo. Gente, brincadeira. Com respeito a todas as pessoas que têm medo, também têm medo de altura. Mas, precaução é sempre uma coisa importante na vida da gente, para a gente não se acidentar. Certo? Agora estou descendo de frente. Bem legal. Bem legal. Podem vir, venham com cuidado, que é tranquilo, pessoal. Bem legal. Acabamos de subir uma duna. Não foi fácil. E agora fizemos uma pausa aqui nessa lagoa. Que, na verdade, é de água que se chama jovem. Ficou muito sujo. E ainda estamos com o que a chuva foi. A lagoa fica maior ou menor. E meu cabelo já foi com pau. Deu nem quento. Mas, ó. Muito bonito. Ficou muito forte. Vamos lá, vamos lá. Após os passeios pela lagoa, fomos para o Alchemist Beach Club, que é um beach club da região muito famoso e muito bonito, para você passar o dia, passar algumas horas, tem restaurante e vale a pena conhecer. Legenda por Sônia Ruberti 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 Saindo do Alchemist, a gente foi conhecer a Árvore da Preguiça. Ela ficou conhecida por esse nome por causa do formato dela, que é causado pelo vento ali ao redor da praia. Resolvi colocar esse vídeo só para reiterar para vocês a importância de um carro adequado. Esse é um carro de passeio que claramente atolou várias vezes durante o caminho. E após, vamos para o último ponto de passeio do dia, que é o buraco azul, que é essencialmente esse buraco azul. Eles escavaram, encontraram água e a água era linda desse jeito. Estamos em Jericuacuara, prestes a iniciar uma aula de windsurf. Segundo o nosso instrutor, o vento está fraco, mas nós, como somos bons desejadores, nós vamos conseguir. E aí vocês dois? E aí vocês dois? E aí Gente, chegamos no passeio, comendo rapidinho ali no hotel, fomos belejar, estava top, top, top beleja com o pôr-do-sol. Geralmente o pessoal sobe na duna, né, para ver o pôr-do-sol, a gente viu do mar, foi maravilhoso. E a escolinha também que a gente escolheu para dar um suporte para a gente, que é a Escola Surf Geri, também foi muito bom, eles deram um suporte bem legal. Um professor entrou com a gente na água, dá mais segurança assim, eu não gosto de entrar no mais sozinho. E... Tinha uma plateia enorme. Tinha uma plateia enorme para a gente na duna, o pessoal da duna tudo assistindo a gente belejar. E agora a gente veio aqui no Tamarindo, que é um restaurante famoso daqui, eu acho. Todo mundo fala que é muito bom. E daí depois a gente vai passear, vamos ver o que vai acontecer. Só em relação ao nosso transporte, como a gente está fazendo os passeios. Eu vi no vídeo da Bianca Oliveira, que é youtuber aqui, que ela veio para cá. E eu vi que ela fez tudo com marquinhos, marquinhos Geri. E aí eu peguei o contato dela, o contato dele no vídeo dela, que eu gostei bastante do carro. Que é o que a gente faz com carro fechado, né? Com esse carro do 4, que é o carro fechado, não fica com vento na cara e areia e não sei o quê. É mais confortável também, por causa da minha mãe que tem problema de coluna. Então a gente pegou, foi e foi com ele. Então eu entrei em contato com o Marquinhos. E o Marquinhos já estava fechado pela data que eu vinha. Ele passou para outro motorista. E aí a gente está com o motorista de Fortaleza para cá, foi o Douglas, que a gente gostou bastante. E o motorista aqui dentro de Geri está sendo o João. Então, e está bem legal, tipo, eles sabem todos os pontos, eles levam, conversam, contam tudo de Geri para a gente. Então é muito legal. E aí amanhã a gente tem mais um passeio. Hoje a gente foi para o lado leste e amanhã a gente vai para o oeste. O lado leste é o que tem as lagoas. E amanhã é Tatajuba, que tem tirolesa, não sei mais o quê, mas eu não sei. Amanhã eu descubro e vou contando para vocês. Vamos jantar agora. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. E no próximo vídeo vamos para o outro lado de Geri com a cara conhecer Tatajuba.